Então, Eleandro, o ISP é o serviço de internet, o Internet Service Provider, o que diferencia das grandes telecoms é que são pequenos provedores que atuam na área de internet e acabam tendo, na verdade, as pesquisas mostram que eles acabam tendo uma grande fatia do mercado, comparando com as grandes telecoms, e hoje é onde acaba gerando várias possibilidades de um usuário ter a escolha de provedores, então ele é mais determinado dessa forma, são pequenos provedores que atendem, prestam serviços de internet e agregam outros serviços junto também com o serviço de televisão ou telefonia também, IP, através de IP.